Bom dia, bom dia meu povo, abençoado de Deus! Boa tarde, boa tarde, boa noite, boa noite pra você que tá assistindo a tarde e a noite, né? Beleza galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal da rodagem, né? Seu amigo aqui na voz, Luiz Eduardo, né? Do canal da rodagem Estamos aqui saindo aqui do município de Santa Rita do Maranhão, né? E esse vídeo aqui galera, pra mostrar como... como está, né? As obras aqui da Santa... como estão as obras, né? Vamos falar no plural, como estão as obras aqui do... A BR-135, né? Do corredor central aqui, sentido Ilha, sentido Catal, né? Sentido São Luís do Maranhão, beleza? BR-135 Vamos ver aqui como é que estão essas obras aqui até Miranda, né galera? O exército é que tá fazendo aqui, ó, essa parte aqui tava ruim, aqui chegando em Santa Rita, né? E... Já botaram asfalto aqui, já deu uma melhorada, né? Acho que vão jogar mais uma camada aqui ainda por cima, beleza? Se você gosta desse tipo de conteúdo, né? Tá conhecendo o canal da rodagem agora, né? Chegou pela primeira vez Convido a você aí a se inscrever no canal, beleza? É gratuito, pessoal, é só clicar em inscrever-se aí Ativar o sininho de notificações, né? Temos muitos vídeos, né? Falando sobre estrada, mostrando as estradas, né? Principalmente aqui do Maranhão, né? Mostrando como é que tá os trechos, né? Pra você que anda pelo Maranhão Pra você que quer conhecer o Maranhão Que precisa viajar pro Maranhão a trabalho, né? Ou a lazer, então Você já fica informado aí, né? De como é que tá os trechos maranhenses, beleza? Então, se é importante pra você Se faz sentido pra você aí Já se inscreve no canal, beleza? Beleza, galera? Não esquece de dar aquele like também, né? Pra fortalecer aí, né? Já compartilha esse vídeo também Com outras pessoas que porventura vocês Saibam, né? Que gostam, né? Ó o portal aí de Santa Rita Portal de saída, né? De Santa Rita, né? Santa Rita do Maranhão A capital da farinha, né? Tão saindo aqui de Santa Rita, né? Sentindo em trocamento, né? Sentindo Itapecuru Beleza? Tão indo ali pra Trisidela do Vale, né? Terra do poeta João do Vale Do ladinho de Pedreiras ali, né? Pedreiras é a Trisidela do Vale, né? Deixa eu melhorar aqui A câmera aí que tava muito pra cima, né? Agora ficou melhor Belezinha, galera? E é isso aí, né? Tamo aqui na carreta, né? Motorista de unidade móvel, né? Pessoal, pra quem não sabe aí Eu dirijo uma unidade móvel, né? Da Defensoria Pública do Estado do Maranhão Na unidade móvel, né? Um escritório, né? É uma carreta escritório Positivo Vamos trabalhar a Trisidela do Vale ali Dois dias E mais dois dias Em Capinzal do Norte Maranhão Tá? Alô galera de Trisidela e Pedreiras, né? Vamos tá por aí, né? Dia 24, 25 Trisidela do Vale, né? Aquela praça ali Que tem Trisidela ali Logo depois da ponte Beleza? É isso aí, galera Então o Exército tá trabalhando aqui, né? Voltando ao assunto, né? Principal do vídeo O Exército tá trabalhando aqui Nesse corredor Na C-35 É... Alguns trechos Eles tão refazendo, né? Que é o certo, né? Refazer, né, galera? Esse negócio de tapa buraco aí Não resolve, não Não resolve, não Fica um monte de buraco tapado E aí vira aquele curubuçu doido Aquela trepidação maior do mundo Que falta arrebentar Falta derrubar os paralamas do caminhão Isso aí tá doido Quando fala em tapa buraco Eu só me lembro de Pinheiro Ô meu Deus Aquela estrada é horrível MA014 Quem ainda não assistiu, né, galera? Dá uma procuradinha aí Um dos vídeos recentes aqui Que eu fiz também MA014 ali, né? De Vitória do Mearinha Viana E outros trechos também Que eu gravei ali Ao longo do MA014 E MA106, né? Foi até Santa Helena do Maranhão Esse dia, né? Beleza? Vamos nós A carretinha é bonitinha Escaninha na carretinha, rapaz Então o exército estão Eles estão Reformando aí, né? Fazendo o que pode aí, né? O trânsito de caminhão aqui Tá intenso As chuvas estão começando A diminuir, né? Já dá pra eles Fazerem As obras, né? Pra ficar com mais eficiência, né? As obras ficarem mais eficazes Positivo? Estamos chegando aqui No povoado Pedreiras, né? Povoado de Santa Rita do Maranhão Passando em frente O posto maranhense aqui, né? Povoado Pedreiras De Santa Rita Beleza, galera? Então já já eu volto ali Com mais um trecho, né? Deixa eu passar logo Pro povoado Pedreiras aqui todo Que aí eu vou Eu vou voltando aí Com os trechos, né? Os trechos que estão Em reforma, né? Vai mostrando pra vocês, né? Estamos no mês de junho De 2024, né? Já estamos já caminhando Pro final do mês Junho de 2024 aí, né? E pra você, né? Meu amigo, minha amiga Que nos assiste aqui No canal da rodagem, né? Que é Que gosta de caminhão Que é amante de caminhão Que tem curiosidade Sobre o mundo dos caminhões, né? Ofereço pra vocês O curso caminhoneiro da rodagem, né? O curso caminhoneiro da rodagem .com.br, né? É um curso que tem exemplos Na prática, né? Em vídeos, tá? O curso todo em vídeos Beleza, meu povo? Tá Bem organizado, né? Com várias situações Que eu gravei pra vocês Na estrada, né? E explico pra vocês Essas situações, né? Beleza? Vários macetes também, né? Principalmente pra você Que tá começando Tá iniciando, né? Tá? E também Eu coloquei alguns bônus Pra galera que é motorista De carro de passeio E que precisa pegar a BR Que viaja, né? Alguns macetes e dicas também Pra esse público Tá bom? Então É um conteúdo muito importante Aí pra todo mundo Beleza, galera? O link tá aqui Na descrição desse vídeo, tá? É só clicar no link, né? Você vai pra página de venda Do curso E lá tem muito mais detalhes Beleza? Tá bom? Pois é E pra você que só nos assiste Aqui no canal da rodagem, né? Não tem nada a ver com caminhão Não é do ramo dos transportes Mas que gosta do canal da rodagem Pelo conteúdo dos municípios Das estradas Quer ajudar o canal da rodagem? Adquira o curso, tá? O curso caminhoneiro da rodagem Beleza? É baratinho, pessoal R$24,90 E dá pra você parcelar ainda aí Acho que até em duas vezes Ou em três vezes Tá bom? Então já contribui Com o crescimento do nosso canal Positivo? Ah, o motociclista saiu da pista aqui Vambora, galera Vambora Vambora acelerar, né? Saindo do Convó de Pedreiras, né? Esse trecho aqui tá todo bom, né? Esse trecho aqui tá bom Então Vamos ver onde é que tá ruim ali na frente, né? Pra gente Pra gente mostrar pra vocês Onde estão arrumando, né? Onde a galera do exército ali Tá dando talento, né? Fazer logo essa curva aqui E aí Depois da curva Eu volto com vocês, beleza? Isso aí Pessoal Se vocês também gostam Do conteúdo de entrevistas É do setor de transporte e logística Também convido a vocês, né? A se inscreverem no canal Rota 135 Podcast Que é o nosso canal de entrevistas, tá? Meu Do meu amigo Thiago Soares também, né? Que é reacremosinho, né? Tá? Nós dois somos sócios aí Nesse projeto Então Se inscreva no canal aí O link também tá na descrição Tá bom? Rota 135 Podcast A sua voz na rota certa, né? Beleza, meu povo? A galera da Vale do Sol aí, ó Batando praça Ó, meu patrão Galera da Rodocerta, né? Aqui é o povoado Cariongo, galera O povoado Cariongo também De Santa Rita, beleza? Esse trecho aqui tá só umida Só umida pipoca Tá tudo bom Bastante, eu volto com vocês aí Com outro trecho aí, tá? Trecho que estão reformando, beleza? Deve não ficar muito longão, né? Positiva Vamos lá, né? Tamo de volta aqui Passando aqui a PRF aqui De São Francisco, né? Do povoado de São Francisco PRF de São Francisco Ó, dá pra derramar no asfalto aqui Vamos ver como é que tá o trecho aqui, né? Do São Francisco Até em trocamento ali, galera Tá? Se eles arrumaram ali alguma coisa ali, né? Ah, eu sei que ali em trocamento Tá feia a coisa, viu? Você tá doido O trechamento tava horrível Queria mandar um alô Um abraço especial aí Pra galera da WMS Guinchos e Transportes, né? Nosso mais novo patrocinador ali Do Rota 135 Podcast Nosso projeto, né? Um alô especial também Pra as louras da roupa, né? Ali do Poço Paizão ali Negócio de Rota 135 Guerreiros Das Estradas É a loja delas, né? Loja física ali no Poço Paizão Então, se você é meu amigo caminhoneiro Tá precisando comprar umas roupas qualificadas aí Boa Pense num produto top calçado Que ela tem também Aí tem bolsa, né? Tudo em vestuário lá pra você Dar higiene pessoal Aquela loja mesmo que atende o caminhoneiro bem, né? Você vai encontrar lá no Poço Paizão É só procurar lá O Rota 135 Guerreiros das Estradas, né? Próximo ao restaurante ali no Poço Paizão Falar com a Dona Jocélia, a Rafaela Ou a Jennifer, né? Beleza? As louras das roupas Positivo? Vai lá, galera Vai lá Preço baixo com qualidade É lá, viu? Vamos lá BR-135 Tapetão, né? Maranhense Aqui também tá bom O trecho aqui tá bom Graças a Deus Foi todo refeito, né? Tá segurando a peteca aqui, meu povo Tá bom demais, né? Abraço pra nosso amigo José Bezerra Sempre pros acompanhar aqui no canal da rodagem Marco Aurélio, né? De Puiabá, Mato Grosso, né? Um abraço pra quem também Pro nosso amigo Oliveira Nas cidades de BR de Brasília Distrito Federal Raimunda Cardoso De Mineiros, Goiás Valdemar Vigilante, né? Galera das Antias Que nos acompanha aí Enéas Oliveira Nosso amigo Raimundo das Popa, né? Nosso amigo Francisco Alves, né? Galera que nos acompanha no canal da rodagem Tá sempre comentando, né? Raimundo Donato Positivo? Nosso amigo Fernandes Neto, tá? É a galera que eu tô lembrando de cabeça agora, né, pessoal? Vira e mexe Eu mando alô pra galera aí também Eu mando alô lá nos comentários, tá? Sempre tô deixando alô pra vocês nos comentários lá Porque é muita gente, pessoal É muita gente Graças a Deus O canal da rodagem é muito visualizado, né? Então É muita gente, né? Beleza? Olha a ultrapassagem mal sucedida aí, ó Eu falo sobre isso aí lá no curso também, ó Vamos tomar cuidado, galera Tomar cuidado Essa aí foi bem sucedida mais na última, né? Cê tá doido Tamo chegando Tamo chegando ali em trocamento Já já, né? Aqui tá tudo bom esse texto aqui ainda Lá vai, galera Lá vai o cara fazendo ultrapassagem mal sucedida lá de novo Quase Gosta de viver perigosamente o homem, né? Tem gente que gosta de viver perigosamente Cuidado, pessoal Cuidado Quase ultrapassagem mal sucedida Por que que eu chamo mal sucedida? Aquela história Quando tu começa fazendo a coisa errada Porque já tá sendo mal sucedida Tu pode voltar na sorte, né? Fiquem ligados, né? Olha a afobação Estamos chegando já Da perto de trocamento Pegar uma fila grande agora aqui, né? Se pé de breque Pé de breque é carro de passeio Vamos lá, né? Acabamos de passar aqui um fotossensor aqui de 60, né? Aqui na 135 aqui tem vários fotossensores de várias velocidades É 60, é 50, é 40 Arrocha, meu filho Vá-te embora OK É 50 no Brasil É 50, é 40, é 50 É 30, é 60, é 15 É 50 SOCOFE É 50 É 50 no Brasil É 70 É 70 É 90 Estamos chegando em trocamento galera Esse aqui é o povoado em trocamento De Itapecuru, Mirim, Maranhão Maranhão Aí galera, aqui pra quem gosta Muita fruta aqui Fruta, tiquira, milho Milho daqui é bom Todo dia tem Beleza Aqui a gente está chegando em trocamento Castanha Esse trechinho aqui na frente Eu quero mostrar pra vocês Pra ver como é que está Entendeu? Aqui é a rodoviária de entroncamento Pra quem não conhece Tem muito restaurante bom A carne de solda aqui é muito top Da Elza É muito bom O restaurante dela aqui da Diana Esse trechinho aqui ainda não ajeitaram O exército ainda não ajeitou Ainda está ruim ainda Esse trechinho aqui está cruel Esse trechinho aqui está cruel Olha o tanto de remendo Olha o tanto de remendo galera Olha aí Como é que fica Está feio aqui Vambora né Vamos ver outro trecho em obras Que está ali até Miranda Daqui pra Miranda também Tem bastante trecho em obras Que eles rasparam Na viagem que eu fiz de lá pra cá De Santa Helena pra cá Estava tudo raspado Vamos ver se já asfaltaram Beleza E daí eu volto com vocês Vamos lá né galera Estamos de volta Estamos chegando aqui no Colombo Esse trecho aqui está bom De entroncamento pra Colombo Está até bom Beleza Saindo de entroncamento ali Tem umas trafitaçãozinhas Mas é pouco Estamos chegando aqui no povoado Colombo Construindo canteiro de obra aqui À esquerda E aqui no Colombo Aqui tem o mais novo posto Olha o posto Canaã Esse é um posto novo top Dono do Canaã Que é amigo do meu amigo Fernando Júnior Amigo do meu amigo Fernando Júnior Da Vip Transportes Fernando de Coringa Chegando aqui no Colombo né galera Aqui no Colombo aqui é legal também Pra almoçar né Restaurante aqui Tem um Sebin Tem um Galego né Bora que bora Aí ó Posto novo aí ó Posto Canaã Posto da Rede Ipiranga né Estacionamento bacana Posto novo aí né E a galera já tá parando aqui Pra almoçar né Os restaurantes aqui ó Tem um Galego aqui ó E tem um Sebin aqui Positivo Então almoçar onde eu não sei Ó galera Aqui tá em obra também Já botaram asfalto novo aqui Beleza Tava raspado né Aqui na entrada Que vai pra Najatuba né Ó o Exército aí já botou asfalto aqui ó Deu uma melhorada né Esse trecho aqui não tava tão ruim não né Mas vai saber como é que é né Essa avaliação deles aí Pra poder colocar asfalto né É galera Agora eu tô com película né Película de carbono Película profissional né Agora sim Agora o ar tá esfriando direitinho viu Fiz uma limpeza aqui também no filtro tá Eu até gravei o vídeo Vou mostrar pra vocês Como é que se faz a limpeza aqui do filtro Do ar condicionado Agora sim Agora tá chique bacanizado né Falar em película né O alô Um abraço pro nosso patrocinador também aí Stopcar Película né Patrocinador do Rota 135 Podcast né Stopcar Película Nosso amigo Newton né Pensa no homem que aplica Película profissional aí Carro de passeio Caminhão Máquina Residencial também tá Ele aplica beleza As melhores películas Melhor qualidade Tá As mais modernas Positivo Stopcar Película É só entrar em contato pelo Instagram Arroba Stopcar Película Tudo junto né Bora que bora Tapetão novo Da 135 aí Não tem nem faixa ainda né Tudo que o motorista quer Andar numa estrada boa né Estrada boa Motorista quer isso né Restaurante bom Estrada boa Segurança né Que é o principal Ainda tão arrumando aí Tá vendo aqui Ainda não botaram Tão botando aos poucos Esse trecho aqui galera Acho que arrumaram esses dias agora né É um dos trechos que tava raspado né Tava um pareciga maior do mundo aqui viu Tal do pareciga né E aí arrumaram agora esse dia aqui né Botaram aqui o asfalto Acho que vão botar mais outro Viu que só esse aqui não vai segurar a peteca não Dá certo eles vão jogar mais outro por cima ainda Os Tá fiz um azul aí ó Pra azul não Pra preto Azul não Preto Aqui já terminou Asfalto novo Tem um desnível aqui né De pista Vou frear um pouquinho Pra gente subir aqui Mais suave Mas mesmo assim ainda pegou um baquezinho E aqui também eles vão trocar galera ó Com certeza vão trocar esse trechinho aqui Que tá feio também ó Olha o tanto de remendo ó Remendo de mármors Olha aí ó Muito remendo né Então com certeza vão Vão dar o grau Bora estradinha Tá muito devagarzinho Rapaz do céu Bora andar É meu amigo é isso aí Vamos ver aqui ó Vamos ver aqui depois dessa curva aqui Como é que tá Se tem mais trecho Novo né Esse trecho Aí como tá subindo no avião Estamos na alta safra né galera Todo mundo com agendamentozinho aí pra descarregar Todo mundo agendado né Ah ali na frente também tem uns trechos remendados demais Bem pertinho ali da galinha caipira Bem que era um buraco Olha o geladeira bonita laranja Viu ali Aqui ó Aqui tem remendo de mármors Aqui também vão ter que trocar Acho que vão tirar tudo também A galera dá risa aí ó Tá subindo Tá lá em risa Um abraço pro meu amigo Catatau né O Catatau que tá no FHzão desse agora aí né Catatau que é da risa Meu amigo Arlisson né O Instagram dele Arlisson 230 Olha aí como tá de remendo aqui ó Tá nem pra correr em cima disso aí E vamos embora Vamos ver o que tem mais pra frente ali né Até a Miranda Beleza galera Passar aqui em frente a galinha caipira Que a galinha caipira que é famosa É 135 km 110 né E na lagoa É aqui que é a cabana caipira ó Tá vendo aí ó Galinha pra quem gosta né Eu não gosto de galinha caipira Pra quem gosta né Simbora meu povo Galera quem dá não deu like Dá o like no vídeo aí pessoal Tá bom Contribui com a gente Compartilha o vídeo aí Vamos lá né galera Aqui também foi colocado asfalto novo aqui Chegando aqui no povoado Pindoval Que é Pindoval é Já faz parte de Miranda do Norte Olha aí o asfalto 0 km Esse aqui também tava no Pareciga né Semana passada aí Rasparam tudo né Aqui no Pindoval né Pindoval também aqui era ruim Aqui era ruim o asfalto aqui viu Asfalto velho já Já cansado Desgastado Agora ficou da hora aí ó A galera da verdura Tamo procurando verdureiro pra entrevistar Vai dar certo viu Quebra a molazinha aqui Povoado Pindoval de Miranda do Norte Maranhão né Já já tamo chegando ali em Miranda né A gente finaliza o vídeo beleza Rochinha transporte Olha aí Rochinha Um abraço pro amigo Rochinha né Outra aí Rochinha Rochinha transporte Meu amigo Rochinha agora Que é motorista qualificado ali Da Amagem né Grupo Amagem do Mato Grosso A Elite do Agro Baixinha do canal Caminhão Paradisiantes Olha aí galera Já rasparam aqui também no Pindoval Andaram raspando aqui né Aos pouquinho vai melhorando Nosso corredor 135 né Rota 135 Pessoal Tão fazendo por partes aí ó Ali na frente também tá ruim Ali descendo Deixa eu ver se já ajeitaram ali Depois que sobe o Pindoval aqui Tem a descida né Eu acho que já rasparam tudo aqui ó Aí andaram raspando aqui também ó KM 716 Pra frente né Deixa eu ver se rasparam ali mesmo Se ainda tá ruim Tá tudo raspado aqui galera Raspado mas é tipo Rasparam mas tem buraco Tinha buraco né Aí como é que ficou aí ó A raspagem ó A raspagem com buraco Aí tem que passar devagarzinho né Tchê Ó Tá lá nós que trabalha com unidade móvel né Aí meio que tem que ser devagar né A gente que anda com mobiliário né Mas tá aí né galera Então tá faltando esse trecho aqui né Pra galera asfaltar né E tem alguns pra raspar ainda né E aqui é que durante a semana tem um pareciga É coisa chata isso aqui né Ainda bem que hoje é domingo E aí não tem né Domingo Então a galera do exército tá de folga aí Isso aqui tudo vai Vamos botar asfalto novo Então paciência né Pra quem sai de São Luís Sentindo Miranda aí Durante a semana né Paciência viu Porque tá tendo pareciga aqui É bom sair bem cedo né Que se não vocês vão se atrasar aí Beleza Vamos lá galera Tamo de volta Tá chegando na Mirandinha do Norte né Miranda do Norte E também tem uns remendozinhos Acho que eles vão ter que ir Eles vão raspar isso aqui Vamos raspar aqui né Aqui perto da Fazenda Juíza Por aqui né Chegando aqui no antigo posto Luísa né Beleza Pessoal então se vocês gostam desse tipo de conteúdo Gostaram do conteúdo né Valeu viu Agradeço vocês aí Que deixou o like Se inscreveu no canal né Compartilha esse vídeo também Pra galera que gosta desse tipo de conteúdo aí Beleza Não esqueça de dar uma olhadinha nos links aí De clicar nos links né Se inscrever lá no canal do Roda 135 Podcast Se inscrever Dá um clique no link aí Do curso Caminhoneiro da Rodagem Dá uma olhada na nossa página tá Sem compromisso né Clica no link e vai lá Dá uma olhada na página Beleza Tá bom Aí se interessar pra você né Se você quiser ajudar a gente também aqui né Adquira o curso aí Beleza É muito bom viu Muito top mesmo Tá Essa ponte bem aqui também tá feia Aqui o Curubuçu Aqui dessa ponte aqui Tem que frear bem aqui Pra poder passar devagar Que se remenda aqui É tipo um quebra-mola viu Remendaram o tanto que viram um quebra-mola Tipo aqui em Santa Rita Cê tá maluco E cadê a obra galera Cadê a obra de duplicação até Miranda Fizeram a terraplanagem aqui Cadê, cadê Gastaram meio monte de dinheiro aqui ó Aterrando aqui ó Com essa lateral todinha É Itamarãão véi Um dia tu vai prestar Eu costumo dizer Né Um dia tu vai prestar Um dia Um dia vai virar uma Fortaleza Uma Recife Né Uma salvador da vida Né Bora ver Bora ver Né A salvador Tô falando de capital Né De capital também né De capital também né A gente precisa se modernizar viu Tá faltando os elevados As passarelas Mas vamos chegar lá Um passe cada vez né Beleza meu povo Miranda do Norte Vai ser no palco Vamos finalizar o vídeo ali Depois da curva né KM 124 Mirandinha Sede KM 125 Ali né Aqui Miranda também É outro trecho Que eles vão ter que trocar Esse asfalto aqui todinho Que é o asfalto Que não Segura Galera da GT Logo aí De Uruaçu No Goiás Fala Uruaçu Um abraço pro nosso amigo Micael De Uruaçu Esse trechinho aqui Esse trechinho aqui também Você tá doido Esse trechinho aqui Já mexeram Já mexeram Já asfaltaram Já arremendaram Já fizeram acontecer Continua ruim Entendeu Esse trechinho aqui Chegando em Miranda mesmo Parece que tem uma cabeça Assim de jumento Aquele jumento Bem teimoso Enterrado aí Mas vamos ver né Esse trechinho aqui ó Galera da Transmax Logística aí Galera da GSM Esse trechinho aqui É um trechinho Passar devagarzinho também Beleza meu povo Então tá aí né Santa Rita Miranda aqui De Santa Rita Miranda Como a gente mostrou aqui Alguns trechos aqui De recuperação Da 135 Esse foi o objetivo do vídeo Muita coisa ainda Pro Exército fazer Muita asfalto ainda Muitos trechos pra raspar Lá de Marlon A gente já veio né FHzão bonito Da Tijuca Fala em Tijuca Um abraço pra nossa amiga Patrícia Forró Caminhoneira moral Da Tijuca Dirige aí Um FHzão Cor de rosa Ou é cor de pérola Beleza galera Valeu meus amigos Valeu valeu Não esqueça de clicar Nos links aí Um abraço Fiquem todos com Deus Papai do céu Abençoe o dia De cada um de vocês Tá bom Pra quem quer me ver Luiz Eduardo Do Canal da Rodagem Esse rapaz aqui Que vos fala Um abraço galera Fiquem todos com Deus WMS Canal da Rodagem Rota 135 Belcatrux Caminhoneiro do bem Beleza Tá ali ó CDR QRA Minha Boca Elite Maranhense Os bonés vão representando A gente aqui Um abraço Tudo e bom